Campeão no Campeonato Nacional Xadrez Rihon Rua do Nulo Resenida, se representa a modalidade de Xadrez para jogos internacionais. Atleta NB é campeão no Campeonato Nacional Xadrez Rihon Rua do Nulo Resenida. A Federação Escolha hoje representa a Federação da competição internacional. Além do Campeonato Nacional, a Federação Mosei Haloc, competição, Rente e Turnamento, o de Beledifini Atleta Sirane Retem, o de Rhetan título candidatura master. Assunto, né? Atou-se presidente da Federação Xadrez Timor-Leste, Jeferino Viejas Tilman, e a Salão Esperança da Pátria São José em Mutindili Terça-feira, né? Jeferino Atoutan, lhe-se título master, nebe atleta Sirahetan, sebele manan título nebe nível Asliu e a Xadrez. E aí, significa que nós somos campeões e não é o lugar melhor que nós estamos. Também, se eu ativar de rumah, a competição de Rúmero de Rúmero de Rúmero, eu já falei que nós somos representadores do Sul-Leste. Também, se eu ativar de Kementer Nacional de Rúmero de Rúmero de Rúmero, eu já tenho um rating, mas eu não tenho um rating. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL